Eeehhh Hã? Oyyy 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 Oum Ooooo Oum 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 Hehehehe No? No? Mas que coisa Cadê a vovó? Lá no Brasil? Hã? Hehehe 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 Fábio Fábio Bye 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 See you Bye bye See you Fábio Beijo Oh See you See you See you Oh 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 Ha 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 ori Mami To doi mami To doino para deze To doino para deze To doino para deze O que é isso? Fábio O que foi que fez? Nada Nada, Fábio Cavalinho É uma cavalinha A mãe See you, mãe Bye, bye Vovó está na porta? Não, está no telefone Oi, você está no telefone? Aqui, hello, Fábio How are you? Huh? Bebe Fábio Nana? Nana? Oh, mambo, fazê-me, mambo, fazê-me Nana, me leve, me leve, me leve, me leve, me leve, me leve, me leve Huh? Nana? Bebe, Fábio Alô, vovó, vovó Vovó está no Brasil? É aqui o Fábio, vovó Fábio? Ih, mãe Está groggy Você apagou Então vamos fazer Nana, vamos? Vamos Nana? Bapai Leite? Leite Tomar leite? Mil, Fábio Vamos? 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 Let's go Vovó Olha lá o calo que deu na testa Onde? Esse aqui? É Pássaro, é pássaro Alô? 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 Não tem nada, né? Quarta? Hã? Quarta? É? Não! Quarta? Você quer dormir? Dormir, cara? Você tá me agarrando aqui, não sei porquê! Dormir, dormir? Dormir? Que molusta! Dormir? Filma sua boca suja, mãe! Tchau, tchau, mãe! Tchau, tchau! Eu te amo! Eu te amo! Você me ama? Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! Você me ama? Eu te amo! Eu te amo! Doninho? A gente não pode ligar essa máquina aí, então! Vamos fazer a oração, então? Vamos fazer a lei! Vamos fazer a lei! Apa! 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 Tchau 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 Boa noite Beijo Beijo Eu te amo Você te ama? Primeiro amém Vamos fazer amém Faz amém Vamos fazer amém aqui no escuro Vamos fazer amém APA 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 Jesus APA APA Vamos fazer oração primeiro Faz sim APA Jesus 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 Fábio Amém 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 Tá bom Boa noite Boa noite Desse tamanho do ano na madeira né piada Bye bye Gay Tchau Amen Dão care